Um jovem que bateu com um carro no muro de uma igreja da cidade de Maracás, na Bahia, recebeu uma interessante pena alternativa. Reconstruir o muro, claro, e assistir a missa. A decisão agradou. Eu achei uma pena bastante inteligente. Mas foi uma medida diferente, né? Diego Martins passeava pela cidade quando perdeu o controle do carro e bateu no muro da igreja. O padre levou um susto. Eu cheguei para celebrar. Eu tomei um susto, mas tinha acontecido. O carro estava ainda aqui naquele domingo, né? O acidente foi em janeiro deste ano. Diego tinha 17 anos e dirigia o carro da mãe. Este mês, já com 18 anos, ele foi julgado. Além de obrigar o rapaz a reconstruir o muro, o juiz aplicou uma pena alternativa curiosa. Determinou que Diego assista a missa aos domingos durante um mês. O ECA prevê outras medidas até mais severas, como a internação, né? De um adolescente. Ele disse na audiência que era católico e nós apenas estamos colocando aos caminhos da igreja. Diego foi à missa neste domingo. O rapaz não quis gravar a entrevista, mas disse que gostou da pena alternativa. Segundo ele, é uma forma de se reaproximar da igreja. Eu vejo como medida sócio-educativa, vejo como algo louvável na vida desse jovem, como de todos os jovens que são convidados a participarem da nossa comunidade, da nossa igreja. Diego agora passeia de bicicleta. Dirigir carro só quando ele tirar a carteira de motorista. E aí Vamos lá.